Ainda cá, ainda cá, não tenhas medo. Não estou habituado a estar nesta posição. Pois, pois, eu vou brincar com isso. O que você está a fazer? Sem resistir à piadinha fácil de perguntar o que dizem os teus olhos sobre o futuro da tua visão. Os meus olhos dizem que o futuro é... E acabamos daqui de conhecer uma grande pessoa que vai ser o próximo grande entrevistador deste país, o Pedro Gonçalves, que acabou de descobrir a sua nova vertente de entrevistador. Parabéns. Foi uma experiência ótima. Muito obrigado. Não pretendo fazer carreira nesta área. O que você está a fazer?